Eu te vi nas artes plásticas Você mexeu demais comigo Tu é o revival do marinheiro Você sabe circular Meu look eu pensei o dia inteiro Só pra te encontrar Menino Tu é um perigo Me avisaram, mas eu tenho Eu fico na pista o set inteiro Dançando como se o seu corpo estivesse junto do meu marinheiro Eu te vi nas artes plásticas Você mexeu demais comigo Tu é o revival do marinheiro Você sabe circular Meu look eu pensei o dia inteiro Só pra te encontrar É que menino Tu é um perigo Me avisaram, mas não deu tempo Eu fico na pista o set inteiro Dançando como se Seu corpo estivesse junto do meu marinheiro Eu te vi nas feio Você espera Veia possível Vai rolar Oh, oh, oh Oh, oh, oh